Sons da 027 sacudindo as comunidades Namorada não, meu coração quer ela, mas no palco é um montan Namorada não, namorada não, namorada não Meu coração quer ela, mas no palco é um montan Namorada não, namorada não Puta que pariu, hoje é dia de selecionar suas safadas Eu levo o pau, tô traz a chota e a transa tá formada Dá as coalhadas, coalhadas, coalhadas Dá as coalhadas, coalhadas, coalhadas Dá as coalhadas, coalhadas, coalhadas Pior no queijo é do cabelão, é vapor, vapor na raixa Pior no queijo é do cabelão, é vapor, vapor na raixa Vapo, 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 vapo Quatro elementos que fazem a novinha ficar bem maluca, chegar de tesão Quatro elementos que fazem a novinha ficar bem maluca, chegar de tesão É um penetração, orgasmo, línguado e sucato É um penetração, orgasmo, línguado e sucato Então penetração, orgasmo, língua de sucata Eu pinto o canetinho que eu vi o gris Não dá pra namorar Eu fui dar um rola, eu bebi Eu cheguei com uma cor de batom na minha cara Mais uma vez terminei com minha namorada E dessa vez ela não tá ferrada Namorada não dá, namorada não Namorada não, meu coração quer ela Mas meu palco é um montão Namorada não, namorada não Meu coração quer ela, mas meu palco é um montão Namorada não, namorada não Meu coração quer ela, mas meu palco é um montão Meu coração quer ela, mas meu palco é um montão Meu coração quer ela, mas meu palco é um montão Puta que pariu? Hoje é dia de selecionar suas safadas Eu levo o pau, tô traz a chanta E a transata formada Dá as palhares, palhares, palhares Dá as palhares, palhares, palhares Pior no queijo é do cabelão É vapor, vapor na racha Pior no queijo é do cabelão É vapor, vapor na racha Vá, vá, pô xONE Vá, 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 pô xONE Vá, vá com xONE Quatro elementos que fazem a novinha ficar bem maluco a chegar de tesão Quatro elementos que fazem a novinha ficar bem maluco a chegar de tesão PENETRAÇÃO Orgasmo, linguagem e sucatão Penetração Orgasmo, linguagem e sucatão Penetração Orcasmo, língua de sucata Penetração Orcasmo, língua de sucata